E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera, mais um vídeo de caçadores de lendas aqui no canal, estão ligados que nós estamos no mês de outubro né, e tem aí o dia 30, 31, sei lá, tem o halloween, é seguinte, hoje a gente vai, é... Existe uma casa aqui, mais ou menos nesse local, que dizem que existe lá um maníaco, um louco né, um cara retardado das ideias, e que lá pessoas estão sendo sacrificadas, certo? Estão sendo sacrificadas em prol de uma entidade aí, é uma força maligna, é uma força do mal, e nós vamos lá investigar, para saber se isso é realidade, se isso é verdade, então é isso aí, se você curte esses vídeos, deixa o like, é importante, compartilha também, e comenta, inscreve no canal e comenta. Adoro quando aparecem essas bolinhas, bora lá ver essa parada, bora lá. Bom galera, ó, já estamos aqui na... na rodovia, próximo da casa da denúncia. Deixa eu ver se eu tô com vida infinita, porque senão aí a galera fica... aí, não tô com vida infinita, senão a galera fica enchendo o saco depois. Caraca, eu tô sem arma, mano, deixa eu pegar uma arma aqui, velho. Quem é esse? Ei! Ei senhor! Hã? Que isso? Caraca! Cabeça de porco! Olha isso! Mano, se ele me dar uma facãozada, eu vou morrer, velho. Caraca, mano! Eu parei aqui e já vi esse diabo aí ruim. Você viu a cabeça de porco dele? Mano, eu parei aqui pra pegar uma arma e esse cara já veio, mano. Que coisa absurda, galera. Vamos lá, hein. Eita caramba! Olha lá! Deixa eu botar uma lanterna nessa... nessa escopeta. Aí. Nossa, mano! Tem uma mulher enforcada ali, velho. Olha isso! Mano, já veio um cabeça de porco me atacar. Ah, vocês perceberam aí, galera? Que eu cortei o... Mano, eu odeio cortar cabelo, velho. Eu gosto de cabelo grande, mano. Não grande assim, grandão, mas... Com mais volume, tá ligado? Mas chega uma hora que você corta e nunca tá satisfeito. Tá ouvindo? Vamos ter que entrar nessa casa. Uma cadeira de roda ali. Caraca, que casa é essa, mano? Onde a gente tá, mano? Onde a gente tá, mano? Aqui tem uma entrada. Eita! Eita! Maluco! Eu tomei uma machadada e fui transportado pra cá, velho. Não deu nem tempo. Ai, desgraça! Galera, eu não tô conseguindo nem movimentar lá dentro, velho. O cara me mata, me joga longe. Eu tô com uma doze bolada agora. Vai! Ah, seu miserento. Olha isso! Vai levantar? Caraca, não morre! Eu sei, eu sei. Isso não é legal. Olha isso! Morreu. Mano, o cara não morre, velho. Morreu, morreu, morreu. Caraca, galera, olha isso aqui, velho. Olha isso! Tá viva essa moça? Moça, maluco! Olha isso! Olha o olho dela! Ah, não! É um óculos! Que diabo é isso, cara? Ela tá possuída! Ei, 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 ei! Ela tá possuída, cara! Olha lá, galera! Olha lá, galera! Caraca, a mulher tá com demônio no corpo! Meu amigo! Ah, eu fiquei bugado! Caraca, moleque! Sabe que a alma dessa, a mulher que entrou nessa? Ela tá ca... Caraca! Capetão brabo, velho! É o cara morto aqui, o safado! Meu Deus do céu! Parou de chover! Cara, esse cara de novo! Agora eu tô com uma doze que explode, velho! Que isso, cara? Bizarro, maluco! Tá vindo pra cima? Você vai pensar que você vai me assustar? Morre! Tentar atirar aquela menina de lá, velho! Morre aí, Zé Ruela! Morre! Mano, morre! 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 Caraca, tem vida infinita essa desgraça, velho! Vamos tentar tirar ela daqui, galera! Caraca, a mulher tá com o capeta no corpo, mano! Olha isso! Olha isso! Caraca, que troço bizarro, mano! Será que eu consigo mexer nela? Meu amigo! Vem, 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 vem! Vou te levar embora! Ih, caramba! Eu passei pro corpo dela? Pera aí, velho! É pra ela me acompanhar, mano! Vambora! Ela tá possuída, velho! Caraca, ela aqui! Que troço é isso, mano? Você define tudo que está errado nesse lugar! É a mesma mulher do... Que é um espírito... Que diabo é isso, velho! Você tem que ter uma mudança para você mesmo! Deus me livre, velho! Vou sair daqui! Deus me livre! Tem forças que a gente não consegue lutar, não! Tem forças que a gente não consegue lutar, não, galera! Deus me livre, velho! Vou chamar o padre! Bom, galera! Se a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado! Bagulho bizarro, maluco! Na moral, viu o olho da mulher? Sai desse lugar, velho! É doido! Bom, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal! Obrigado pela moral, por assistir! Até uma próxima! E quem sabe aí, um próximo mistério aqui no GTA V! Beleza? Fui! Tchau! Tchau! Tchau!